E não era o que eu queria, então eu não podia parar pra começar alguma coisa nova, não tive esse tempo. Então agora eu acho que esse tempo é agora, e se eu quiser eu já posso me aposentar, porque eu já tenho, não é por idade, mas é por tempo de serviço, então eu já posso, só que eu falei, tem necessidade agora, então qual é o meu objetivo? Meu objetivo é, assim que eu me aposentar, e que eu vou ver a hora certa disso, ainda não é, eu vou trabalhar totalmente com a psicanálise, porém, eu falo até pro meu marido assim, ele falou que vai trabalhar até o último dia da vida dele, eu não, porque assim, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar, mas eu quero meu tempo também, entende? Porque assim, Lucas, eu nunca tive, eu trabalhei desde 15 anos, direto, eu nunca fiquei sem trabalho, nunca. Então, sempre, sempre. Então assim, eu quero sim, agora no final, né, da metade pro final, ter esse luxo de falar, eu quero trabalhar tantas horas por dia, sexta-feira eu não trabalho, sexta-feira eu vou ficar com meu marido, final de semana nem pensar, eu vou ficar com a minha família, eu quero ter esse luxo. Então, qual é a minha meta? Quando eu me aposentar, que não falta muito, mais um tempinho, bem pequeno, eu vou trabalhar com a psicanálise, só que assim, pouco, entendeu? Mas, eu falo até pra Deus assim, por gosto, né? Vai fazer por gosto. Por gosto e pra ajudar as pessoas. Eu falo assim, foi o Senhor que me proporcionou tudo isso, foi ele, Lucas, eu não tenho a menor dúvida. Então, eu quero trabalhar pra ele, entendeu? Então, o que ele colocar na minha mão, o que vier, eu vou fazer. Mas, eu não vou ficar, ah, olha, agenda aberta, não quero, não quero, porque eu quero descansar, eu quero viver. Vai chegar pra você, as pessoas naturalmente vão saber. Tudo bem, tudo bem. Chegando, vou encaixando. Isso aí, isso aí. Mas, eu não vou correr atrás. E promover. Exatamente. Porque assim, Deus sabe o que vai botar na minha mão. E eu quero que seja exatamente vindo dele, entendeu? E aí, o resto do meu tempo, eu descanso, eu vivo, eu cuido da minha família, porque é uma coisa que me dá prazer. Ficar com a família, cuidar da família. É uma coisa que eu gosto, não é peso nenhum pra mim. Então, eu quero, assim, da metade pra lá, viver isso. Entendeu? Legal, legal. Vai acontecer, vai acontecer. Deus quiser. Vai acontecer. Teve alguma, nessa jornada que você tá começando, você já enxergou, você falou assim, eu tenho a meta de como me aposentar. Aí eu vou começar a trabalhar. Mas, nesse inteirinho, já teve algum momento que você fez isso daqui vai dar futuro? Dentro da psicanálise? É. Totalmente. Totalmente. Quando eu me formei, eu fiz estágio, né? Indicado pelo instituto e o próprio instituto me mandava as pessoas, os clientes. E aí, o estágio, claro, era gratuito, né? Aquilo era bom pra mim. E aí, eu fiz lá a meta que tinha que fazer. Fiz até alguns a mais porque eu tava super empolgada. Só que assim, ó, o que que acontece? Eu trabalho na hora do expediente, na minha empresa. E aí, eu só poderia atender depois do meu expediente, a partir da noite. E aí, o que que acontece? Eu ficava o dia inteiro trabalhando, pegava sete, sete e meia da manhã, saía lá cinco, cinco e meia da tarde do trabalho, e emendava, tinha dia que eu ia até uma hora da manhã. Direto, atendendo. Direto. Então, aí, eu, quando eu me formei, eu comecei a cobrar, claro, né? Com o valor da consulta e tal. E o próprio instituto me enviava. Os pagantes. Então, eu fiquei louca. Eu fiquei, eu falei, gente, e eu não dizia não. Porque eu tava muito empolgada. Claro, né? Tava... A experiência. É, e assim, o fruto de tudo aquilo que eu tinha estudado, que eu tinha, que eu tava fazendo, é, botando em prática, né? E aí, tinha muita gente. Só que aí eu dei uma surtadinha. Porque também a minha sogra ficou com problema de saúde. Foi exatamente nessa época, que foi setembro do ano passado. Não, foi fevereiro do ano passado. Durou até setembro, porque minha sogra faleceu em setembro. Então, de fevereiro até setembro, eu tava bombando nos atendimentos. Só que eu falei, não, não tenho como. Aí eu, eu falei, não, agora eu tenho que cuidar de mim. Porque senão, como é que eu vou cuidar do outro, né? Aí eu parei. Parei. Parei um pouco antes. Parei mais ou menos lá em julho. Porque eu falei, não posso, porque eu vou cuidar dela. E do meu marido também, porque ele tava bem, tava bem difícil. Sim. E aí eu parei, coloquei umas pessoas pra outras pessoas que eu confio muito. Outros falaram que iam me esperar. Enfim, eu parei ali. E aí ela faleceu em setembro. Aí eu, né, dei um tempo pra respirar um pouco. E agora eu tô retornando. Só que eu tô retornando devagar. Por quê? Porque não consigo. Eu percebi que eu não vou conseguir dar conta de mim. Eu dou conta dos atendimentos. Dou conta dos outros. Mas e eu? Então eu preciso também ter saúde emocional. Aquele tempinho pra você se cuidar. Preciso. Preciso ficar com meu marido, pra gente conversar. Como é que foi o dia, como é que não foi. Ver alguma demanda que precisa de casa, do meu filho, da minha filha. Enfim. Eu preciso disso porque eu gosto disso. Eu sou assim. Entendeu? Então eu preciso ter esse tempo. Coisa que eu não tava. Então essa parte aí de retorno da psicanálise tem sim. Teria sim. Eu é que não quis por causa desses problemas todos. Mas quando eu me aposentar, eu vou ter o dia todo. E o próprio instituto, até hoje, claro, eu tenho vínculo com eles. Eles mesmo enviam. Legal. Muito legal. Essa, você absorve, como você tá nessas sessões, você absorve muito do cliente. Sim. E por isso você, é cliente ou paciente? Cliente. É, paciente é só pra médico. Então, é bom saber. É bom saber. Mas você absorve muito daquilo que o cliente tá comprando. Sim. Aquela carga emocional é transferida? Então, é, tem, exatamente tem essa palavra chamada transferência, né, no atendimento. Tanto dele pra mim, quanto de mim pra ele. Existe isso. É transferência e contra transferência. E existe, porque nós somos seres humanos. Não tem como uma pessoa ali me contando a história da vida dela, porque, como eu te falei, a psicanálise, ela vai lá desde o útero da mãe. Quando você estava no útero da sua mãe. E aí você vem relatando o que você lembra, né, o que você lembra, né, o que você lembra.